E... salve, salve, galera, beleza? Voltamos aqui com o nosso episódio 9 de Dead Space Acho que é o episódio 9, né? Galera, queria agradecer muito a vocês que compareceram na live aí de... Company of Heroes As lives estão pegando bastante view e estão pegando bastante gente, beleza? Então muito obrigado aí, mas porra, comenta nos vídeos aí, cara Vocês não comentam nos vídeos, mano? Vocês só entram, deixam o like e vão embora? Comenta, porra Tem que comentar nos vídeos, caralho Tem que comentar nos vídeos pra engajar, senão o YouTube vai matar o vídeo Vamos lá, vamos continuar Tem que colocar as engrenagens aqui, se eu não me engano Já foi? Já foi? Ué Eu tinha três engrenagens, mas só bastou uma Caramba, que estranho Bom, eu fiz a line gun, galera Eu dei uns upgrades nas armas aqui, né? Coloquei uma... Uma paradinha em cima que busca a munição que tá em volta Nessa daqui E fiz uma line gun pra gente pegar aquela fantástica line gun, né? Clássica line gun Com lança-granada embaixo Vambora, mano Talvez ela nos ajude com os desafios que tão pra vir aqui É sempre bom ter mais variação de armas Vambora For the rage of fire dessa arma aqui Ela atira devagar Caramba Caramba, mano As pessoas comeram carne infectada E ficaram presas aqui embaixo Nossa Haha, quebrei a munição Então vambora, né? Cacete, velho Mano Que bicho era esse? Nossa Nossa Caramba, cara Tinha um teletom Tinha um teletom inteiro aqui embaixo Caramba Marica Caramba Olha Claro A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos gastar. Magic, suporte, handgun. Só que deve ser coisa de multiplayer, né? Item que vai ajudar o aliado. Sgt. Cochran, pegue a segurança e head para o depósito 212. Eu não ouvi alguma coisa do Sgt. Lumley, não desde que o Franklin encontrou na última semana. Estou seguro de que não tenho que expressar a importância dos suprimentos lá. Encontre o que aconteceu com o Lumley e, mais importante, segure a nossa comida e amunição. Vou precisar de uma Snowsuit. Arctic Survival, essa daqui. Uma roupa de neve. Aí sim, haha. Agora sim, mano. Tem como dar upgrade? Na nossa vida? Não tem como. Scrap Metal? Armadura? Isso aqui é o que? Não. Isso aqui é oxigênio? Não. Era armadura, vai. Pronto, armadura. Aí sim, galera. Agora a gente está com armadura para poder... Aí, roupa de neve. Agora a gente pode voltar aos nossos afazeres. Nossa missão principal. A gente só desceu aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se dá para fazer a missão secundária. Pô, essa missão secundária lá é completamente desconexa. Eu acho que essa missão secundária, ela é completamente desconexa com a... Com a história, sabe? Ela é fora. Agora. Talvez eu separe um vídeo só para a secundária. Não sei se a gente vai conseguir ir direto. Eu acho que a secundária é exatamente para o outro lado, né? Vamos fazer... Vamos fazer a secundária também, galera, nesse vídeo aqui? Vamos embora. Vamos para a secundária também. Boa. Agora eu não sou mais afetado pela neve, ó. Agora eu não morro mais de frio nessa merda aqui. Vamos embora. Não morro de frio, mas posso morrer de susto a qualquer momento. Filho da puta. Esse vídeo vai ser um pouco maior do que os outros. A gente vai fazer as missões secundárias e... A missão secundária, né? Vamos embora. Vamos fazer a secundária e depois encerrar... Capítulo. Barulho é estranho. É aqui. É aqui que é o depósito. Vamos embora. Qual que é o nome dessa missão? The supply, the pouch. Beleza. Depósito de suprimento. Nossa. Missão opcional. Depósito de suprimento. Vamos embora. Vamos ouvir aqui. Lumley. Lumley. Russo. Alguém ali? Ah, do céu. Não tem ninguém aqui. Alguém deixou a música. Aqui. Eu acho que você está localizado no rio do Sgt. Lumley. Nós devemos poder pegar o seu trancelador de trancelador. Por que o general nos envolve aqui? Por que o general? Alguém. Alguém. Um armário marcha no seu estômago. Nós não vamos passar uma semana nesta planeta sem comida e armas. Lumley tem ambos. Então os caras que vieram aqui vieram atrás de armas e comida. Beleza. É certo, né? Eu venho para cá ou não? Eu venho para cá primeiro ou não? Aqui eu acesso ao trem? Não. Não é para vir para cá primeiro. Vamos ir direto no objetivo? Aparentemente não é para vir para cá, né? Não é possível. Ih, mano. Filho da puta. Isso aqui é texto? Parece que o Dead Space 3 não tem áudio logs, né? Só tem texto porque a tecnologia dos colonos era primitiva, aparentemente. Então não tinha esses áudio logs e textos avançados. Só tinha essas mesas com esses áudios que a gente ouve. Um robôzinho voltou para a bancada. Vamos botar ele para vasculhar aqui. Esse segundo robôzinho que sobrou. Vamos subir aqui. Não sei o que tem aqui em cima, mas deve ter alguma munição aqui. Vamos embora. Vamos lá. Hum, alguma coisa vai sair por aqui, hein? Tenho quase certeza, vambora Eu também substituí a parte de baixo da minha arma principal Por uma arma que joga Umas bolas de choque Elas batem na parede e explodem Ou batem no inimigo e dão dano no outro É bem legal É difícil de aceitar Não é fácil O que é isso, mano? O que é isso, mano? O resto Vamos ouvir aqui Caralho Make us whole O mesmo negócio que o Isaac eu via da namorada dele, pô Make us whole Estava todo mundo sendo infectado aos poucos aqui Ah, mano, vai vir aqui Ah, filho da puta, tu? Não, não, não Mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba Me deixa em paz, porra Como eu tava falando O episódio Vou colocar um tosse aqui Vambora O episódio grande, pelo menos Parece ser melhor Se eu finalizar o capítulo num episódio só Beleza, recurso Heavy Metal Thunder Caramba, isso é uma arma É um blueprint de uma arma Tomara que seja um blueprint de uma arma Caralho, só corpo aqui Ó Ó os dorminhocos ali Os Batman da Cracolândia Ah, meu Deus Acordou, né, filha da puta Acordou pra cometer crime, né Cometer ilegalidade Vou subir aqui Simbora Bora Porra, elevador O elevador é a coisa mais chata do jogo, mano E eu não edito porra nenhuma não Porque É caralho Filho da puta Filho da puta do caralho A gravação mostra a loucura dos caras Os caras vão ficando loucaços, mano Igual o pessoal da Ishimura E do Do segundo Dead Space Ah, a gente meio que deu a volta aqui Não, esse aqui já é outra sala já Ó o robozinho Vamos pegar aqui os suprimentos aqui Guarda, guarda, guarda Cara Aqui Heavy Metal Thunder Eu ganhei uma nova blueprint É uma chain gun Que dá choque Foguete, blá 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 Roubada pra caralho Qualquer Quando eu tiver recurso Eu vou fazer uma E uma arma secundária Como essa Deve ser roubada Nossa Que lugar bizarro Que 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 Ah, pra cá não é Porque tá fechado Mas talvez seja um bom lugar Pra se esconder aqui, ó Eu nem tô usando Essa segunda arma aqui, mano Não tá dando tempo De usar ela Os bichos tão morrendo antes Mas eu fiz ela mesmo assim Porque eu Eu quero ter uma segunda arma Que preste Não uma Uma Plasma Cutter Que não dá dano, sabe A Plasma Cutter Não tava dando dano nenhum Mas aqui não abre, não É pra cá Ah tá Droga Ah, o suprimento Tá aqui, ó Aqui é o final Da missão secundária Eita porra A Cracolândia Mano Caralho Que que é isso, velho A Cracolândia Hum Hum Ah É Hum 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 Vamos lá. Caramba, mano. Naquela hora que não parou de cair os cracudos ali nesse lado aqui, eu pensei que eles fossem cair infinitamente tudo de um lugar só. Aí eu não parei de atirar. Tem espaço pra dois itens aqui. Vamos abrir. Pera aí. Dropa, vamos dropar aqui. Pronto, pegamos tudo aqui, mano. Reload menos dois de clip, né? Que é carregador. Scope, que a gente vai usar numa arma mais forte mais pra frente. Beleza. Reload menos rate of fire. Caramba, rate of fire é importante pra caramba. Por que eu utilizaria um negócio desse que diminui o rate of fire? Tipo, do que adianta recarregar se eu não consigo dar os tiros? Acho que acabou, mano. Botar o drone pra cercar aqui o lugar. Pra dar search no lugar aqui. O Bench tá bem aqui. Vamos atualizar ele com as coisas que a gente pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou bastante coisa aí. Tem dano, vambora. Vamos perder muito tempo aqui. Não precisa dar upgrade em nada. Vamos ver, vamos ver que fim tiveram os caras daqui de baixo. Oh, não. Oh, não, 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 não! Ele se despeitou toda a comida. Sarge, você ouviu-me? Se você for, se você for, se for, se for, se for. O homem não vive com a carne de novo. O que é isso que quer dizer? A carne está em todo mundo, me gostando. Fingas, tos, noses. Ei, onde você vai? O que você está indo para você? Ei! Todo mundo tem que entender. Eles tem que saber. Eles tem que comer! Caralho, mano. No fim das contas, a comida estragou e os caras se devoraram. Puta que lamerda, hein? Que loucura, mano. Vambora. Eles devem ter se tornado aquela... Aqueles... Cracolândia, né? Os cracudos que pularam em cima da gente. Que loucura, mano. Que loucura, cara. Negócio fica me assustando, cara. Ah lá. Esse aqui dá mais dois de reload e tira dano. Cara, por que eu ia querer tirar o dano da arma? Às vezes eu vejo umas paradas que só não fazem sentido, sabe? Os upgrades de arma aqui não fazem sentido. Vocês viram como é que é difícil acertar... Essa arma aqui, ela bate, ó. E sobe, mano. Ela dá mais dano conforme ela acerta o cenário. Mas eu prefiro virar nos inimigos. Eu não sei se eu venho até aqui, mano. Eu não vou vir aqui, não. Que se dane. Vamos direto para a missão principal. Para a gente encerrar de uma vez. Senão a gente vai explorar demais o lugar. Vamos explorar infinitamente. Nunca vai acabar. Vambora. Inventory saving. Ah, o Dead Space 3 tem um problema com save, galera. Eu não me lembrava até voltar a jogar ele. Você salva seu jogo e ele não vai voltar de onde você deu o save quit do jogo, sabe? Ele vai salvar de onde o autosave parou. Então o inventário salva, mas o jogo volta de onde ele quer. É uma merda o autosave do jogo. Vambora. Tomara que não tem inimigo no caminho. Ai, ai, caralho. Zumbi na neve. Que pariu, mano. Ai, ai. Porra, mano. Foder. Tem uma parada secreta para pegar nesse lado aqui, ó. Deixa eu me lembrar. Ah, tem uma entrada aqui. Uma caverna. Aparentemente. É uma caverna? É tipo uma caverna. Tem uma coisa para pegar aqui que eu não peguei. Ai, caralho. Stains is coaching. Eu não me lembro o que faz isso aqui. Esse tal Stains is coaching. Eu acho que ele serve para fazer com que meu tiro... Não... Meu tiro paralise os inimigos com Stains, que é a habilidade de paralisar. Eu vou até tentar usar esse Stains is coaching. Parece ser melhor. Ou talvez eu use na segunda arma. Não sei. Talvez eu use choque nessa daqui. E use Stains is coaching na metralhadora. Para a metralhadora poder paralisar os inimigos. Parece ser melhor. Vambora. Ai, caralho. Vambora. É aqui que tem que vir mesmo. Beleza. A gente tem a roupa para passar. E aí? Abriu? Abriu. Eu tinha vindo aqui antes porque o save bugou. E o jogo mandava pegar a roupa. Vambora. Se trigar capítulo 10, eu encerro, galera. Nossa senhora. A neve está pior aqui. Que porra. Ai, caralho. Mano. Ai, não. Não é possível. Eu estou tomando um susto toda hora aqui, cara. Eu estou tomando um susto toda hora aqui. Como será que foram as últimas horas dos caras presos nesse planeta aqui, né? Tipo, a gente vem aqui 200 anos depois do prólogo do jogo, né? Então, os caras devem ter lutado muito para sobreviver aqui. Eita, porra. Nada para cá. A gente vai enfrentar aquela aranha, mano. Meu Deus, eu tenho munição. Vambora. A porra. Sobe. Eita, eu tenho um susto toda hora aqui. 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 Caramba Porra, Isaac Aê Caralho, chegamos na base Será que é aqui que encerra o capítulo? Eu acho que não é aqui que encerra Acho que vai ter mais uma batalha de chefão ali na frente Tô pressentindo Ai, ai, ai Vambora Não tem um sossego, cara Não tem um sossego nessa merda Ih, vai ter chefão nessa porra Eu tô até vendo Eita porra Beleza, tem que subir ali, tem que ajudar os caras Tem que ajudar meus aliados, meus amiguinhos Você está lá? Isaac! Oh, meu Deus Ele está vivo? Great Ellie É tão bom ouvir a sua voz Como você conseguiu? O ship, nós pensamos que você estivesse morto Eu segui a sua carreira Eu segui o treino de flares Vocês estão bem? Eu vi um Carver Sim, sim, nós estamos bem O Carver está perto, nós podemos ouvir ele Olha, Isaac, por favor, hurry up e chegar aqui Nós estamos na comandante central Eu vou estar lá tão rápido como eu posso Beleza Agora resta saber se esse é o final do capítulo ou não, galera Electric Charge Vamos dar upgrade na segunda arma aqui Do que trigar capítulo 10 eu encerro, galera Mas é provável que a gente tenha uma batalha de chefão ainda pela frente Bom, é isso Vamos só Vamos só continuar aqui Aquilo a merda Não, 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 não Não, 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 não Morreu? Não Vem, otário Correu Caramba, mano O jogo só não quer fazer a gente parar de jogar, né Não consigo nem subir um elevador que já vê um bicho me derruba Era para a dona aranha ser derrubada quando sobe a parede, não eu Filha da puta Tô sentindo, galera Tô sentindo, é aqui Vai encerrar o capítulo aqui Meu Deus Não encerra Vamos subir aqui Quero dinheirinho Quero dinheirinho Quero dinheiro não, né Pulse rifle Ah, o pulse rifle do Dead Space 1 Uma arma militar Ah, mas eu já tô meio que usando um pulse rifle aqui, né Eu meio que já tô usando um pulse rifle Essa repeater Ela meio que é um pulse rifle, né Vambora Só falta o jogo dizer que a gente pulou dois capítulos de uma vez Aí eu vou ficar meio chateadinho, né Quando o jogo fizer isso com a gente, eu vou ficar puto da vida Olha Vamos entrar aqui na garagem Eu pretendo fazer disso um padrão, galera Colocar os capítulos do devido tamanho deles, tá Por mais que pareça que é melhor assistir É... O episódio pequeno e tudo mais Caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Eles tiram muita vida esses inimigos aqui Se a gente deixar Se você fizer cagada Eles arrancam a tua vida Eles te cercam e te enchem de soco Tipo um... Tipo um viciado mesmo Quando ele tá tentando raspar O que sobrou no cachimbo Aí ele fica extremamente agressivo Pode perguntar pra qualquer drogado aí Da cidade de vocês aí Eles te dão um curso intensivo de Cracolândia aí Tem nada aqui, mano Tipo a gente veio aqui à toa Que merda Veio só deixar o robôzinho aqui Vambora Vambora Tamo quase lá, mano O Isaac não tem alucinações Nesse Dead Space aqui Eu acho isso meio zoado As alucinações ajudavam tanto na imedição Bom... Não é possível que esse não seja o final do capítulo Aí O cara com ciúme O que isso quer dizer? 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 Para alguém que está no passado Você é muito feliz de ver ele Nós precisamos ele Essa missão precisa ele Vamos precisar ele Vamos precisar ele Ou você precisar ele Você tem algo que dizer para mim, capitão? Stop! Just stop! Nós precisamos de fechar essa máquina E nós ainda não sabemos onde é Eu ainda... Eu... Eu... Eu acho que eu sei como encontrar Mas eu estou explorando o que está faltando Os notos de pesquisas E... Eu achei que tudo isso foi destruído Com a data de computadoras, sim Mas os dados de arquitetos Discussam um experimento de tração de sinal Que pinpointou a localização da máquina Mas eu acho que se repetir Nós podemos fazer o mesmo Mas... É no outro lado do complexo Ok, ok, vamos ver Eu poderia usar o que muda de cenário O cara está puto, mano O cara está puto Bom, não é possível, né? Esse é o fim do capítulo 9, galera Cadê o capítulo? Não mudou, não? Aê! Capítulo 10 Now we know Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Eu não vou enrolar, não, galera Obrigado por terem assistido A gente volta no capítulo 10 Do próximo vídeo E... Caralho, hein? Porra Que episódio grande Eu tive que fazer ele grande, assim Porque aquela missão secundária Provavelmente não ia dar para fazer de novo, né? A gente não vai voltar, provavelmente Bom, é isso, galera Isso foi Dead Space 3 Episódio 9 Grande que só uma porra Cheio de adrenalina E emoção E é isso aí Falou Tchau 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 Tchau